Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom Internet e fibra óptica para sua casa ou empresa Planos de 75 a 300 mega Confira Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira Telefone 3529-1800 Ativa Telecom Conversemos agora com a Nayara Tonete Uma das responsáveis Aqui pelo setor da saúde do município Vamos falar sobre o outubro rosa Qual o planejamento O plano da Secretaria de Saúde Em relação ao outubro rosa O mês de prevenção ao câncer de mama Bom dia a todos A Secretaria de Saúde Vem retomando as atividades Devido aos casos Que diminuíram bastante Da doença do Covid-19 Em setembro a gente fez uma carreata Então a gente começou agora A partir do mês de setembro a retomar as atividades Nesse mês de outubro Foi feita uma reunião na segunda-feira Com as enfermeiras das unidades Onde ficou definido um dia D O que é o dia D? É o dia para fazer a busca Daquela mulherada da faixa etária de 25 a 64 anos Que ainda não fez o exame preventivo Nesse ano de 2021 Então desde o início desse mês Desde a terça-feira do dia 5 A unidade ela está de porta aberta E fazendo o exame do colo do útero O exame preventivo a livre demanda Indiferentemente de qualquer tipo de agendamento Ou horário A enfermeira ela se organizou As enfermeiras das unidades Para deixar Para poder atender essa demanda O dia D que vai ser no dia 27 de outubro Que vai ser numa quarta-feira Ele vai ser para fazer o chamadão dessas mulheres Que não foram procurar a unidade Do dia 5 até o dia 26 Vai ter um café da manhã Vai ter lembrancinha para as mulheres Que estão indo buscar o serviço Como fórmula de estímulo Ele é um exame super importante A gente enfatiza também Principalmente agora Vai ter a campanha da multivacinação Enfatizando a vacina do HPV Para as crianças menores de 15 anos Que desde a primeira fase da adolescência Que a gente já começa a fazer essa prevenção Então é só um acompanhamento de rotina O público-alvo, Miranda É de 25 a 64 Mas é indicado que a partir do momento Que a mulher inicia a vida sexual Que ela tem uma vida sexual ativa Ela já faça o exame preventivo do colo do útero Que é uma visualização Que é coletado Uma secreçãozinha do colo do útero da mulher Para ser analisado Para ver se não tem nenhum tipo de ferida Nenhum tipo de secreção Então assim A gente sabe que várias doenças Sexualmente transmissíveis Podem ser identificadas com esse exame E claro também Futuramente se tiver qualquer risco Principalmente familiar A questão do câncer do colo do útero HPV também é para prevenir isso Então a gente vem enfatizando Sempre no mês de outubro Devido à alusão Que é feita pelo ministério Juntamente com o exame da mamografia No ato que a enfermeira faz a coleta Do exame da mamografia Ela também faz o exame Da mama da paciente E se identificar do qualquer tipo de nódulo Que não esteja na faixa etária Dos 40 anos até os 69 Essa paciente Ela é encaminhada para o médico da unidade Onde o mesmo vai avaliar E fazer a solicitação da mamografia A secretaria como os outros anos Faz a liberação a todo o público-alvo E menor do que o público-alvo Dos 40 anos Tem que ter algum critério médico Ou algum nódulo na mama Ou algum fator hereditário A minha mãe teve câncer de mama Minha avó Então a gente usa esses critérios Que o Ministério da Saúde nos indica Então esse mês A gente está então fazendo A livre demanda então O exame do preventivo do colo do útero E também as mamografias Nas unidades de saúde Notícias Interativa Oferecimento Se você ainda não visitou O canal de notícias da Interativa No Youtube Está perdendo tempo e informação Procure no Youtube Por Notícias Interativa Em seguida Entre em nosso canal Depois Clique em se inscrever E não se esqueça De clicar no sininho Para receber as notificações Quando enviarmos um vídeo Seja informado Tenha notícias Interativa Na palma da sua mão Tchau 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 Obrigado.